Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como vocês estão vendo aqui hoje o cenário de fundo foi escolhido a dedo para vocês, cara. Eu escolhi esse cenário especialmente porque hoje a gente vai ter um unboxing aqui também extremamente especial, não só para vocês, mas principalmente para mim também. Olha aqui o que eu acabei de receber, cara. Chegou para mim agora há pouco. Galera, primeira encomenda do YouTube que eu recebo na minha vida e sim, é a placa de 100 mil. É a placa comemorativa, placa prata de 100 mil inscritos aqui do canal. Então galera, para eu não ser injusto com algumas pessoas e esquecer alguns nomes, eu vou sim, preciso fazer alguns agradecimentos especiais aqui. Antes da gente abrir, poder ver a placa juntos aqui, eu não abri ainda, está guardada, lacrada aqui. Antes da gente poder abrir, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Então, se você é novo por aqui, cara, não esquece, se inscreve no canal, marca o sininho de notificações para você receber os avisos. E se você é novo ou não é, já é frequente aqui no canal, deixe aquele like também que fortalece bastante. E também, além da placa, a gente vai ter duas surpresas, galera. Dois sorteios que eu vou realizar para vocês por conta dos 100 mil inscritos aqui no canal. Então, assistam até o final esse vídeo para vocês saberem como participar e quem sabe vocês ganharem um dos prêmios que eu vou sortear. Que vão ser vários prêmios, hein? Então galera, primeiramente, eu não posso deixar de agradecer a Deus, cara. Deus, dono de todas as coisas, dono de tudo, Ele que sabe exatamente o que faz, da forma dEle, da forma correta ou não, seja mais justa para a gente, aos nossos olhos ou não, Ele sabe o que faz e, com certeza, sem as mãos dEle, nada disso teria acontecido, cara. Primeiro, eu agradeço a Deus e sempre vou agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Preciso agradecer também a minha família, em especial a minha esposa, que aceitou esse desafio comigo há um ano, um ano e pouco atrás, quando a gente veio para cá, viemos morar aqui na Espanha. Então, ela abraçou esse desafio junto comigo. A gente, quando veio para cá, eu tinha somente 18 mil inscritos, né? Somente. 18 mil inscritos, que não era um número expressivo, e sim um desafio e muito trabalho e muita luta pela frente. Então, ela resolveu abraçar o projeto comigo, a gente largou tudo que tinha no Brasil, viemos morar aqui buscando uma vida, uma qualidade de vida melhor, né? Uma condição de vida um pouco melhor do que a gente tinha no Brasil. E, graças a Deus, mais uma vez aí, dando tudo certo. Eu te amo muito, meu amor. Queria agradecer aqui, em especial, também ao Vander, do canal Tops da China. O Vander foi aquele cara que me incentivou, que me motivou, né? Que disse, Rodrigo, vai, cria o canal, faz, começa, vambora, grava, tem que fazer. Aquele cara que deu aquele empurrãozinho inicial. Então, Vander, muito obrigado também. Sem você, nada disso também estaria acontecendo na minha vida hoje. O primeiro vídeo que eu gravei, pra quem acompanha aí o canal desde o início, né? Foi o vídeo do unboxing do Ulefone Power 3. Esse vídeo foi gravado em abril de 2016, tá fazendo quatro anos agora. E esses quatro anos, galera, foram quatro anos de muito trabalho, cara. É muito trabalho mesmo. Trabalho de noites mal dormidas, madrugadas viradas, trabalho de gastar dinheiro, uma fortuna com coisas que a gente, às vezes, nem precisava gastar. Vários vídeos aí gravados de dentro da van, onde eu trabalhava aí no Rio de Janeiro, no Brasil, né? No início do canal. Gravava de dentro da van, apoiava o smartphone, assim, no quebra-sol. Filmava no meu colo e falava, enfim. Tentava sempre passar pra vocês algum conteúdo ali produtivo, né? Que fizesse alguma diferença pra vocês na hora de vocês fazerem suas compras, as suas importações. E o meu canal saiu nesse último ano, desde que eu vim pra cá, pra Espanha, de 18 mil inscritos, a gente virou, no final do ano de 2019, com 102 mil inscritos. Cara, um crescimento de mais de 550%. É muita coisa, é muito top. Eu não sei se foi o que mais cresceu no ano, mas com certeza, entre os top 5 de tecnologia, em percentual, foi, sim, um dos que mais cresceu no ano passado, de 2019. Eu tenho hoje aí quase 600 vídeos gravados. No total, são mais de 10 milhões e 300 mil visualizações aqui no canal. É muita coisa. E hoje estamos aí com mais de 106 mil agora, iníciozinho de fevereiro. Então, eu preciso, sim, agradecer essas pessoas que eu falei já aqui. Preciso também agradecer a vocês, que são os meus inscritos. Vocês que fazem isso tudo valer a pena, isso tudo compensar, isso tudo ser retribuído. Vocês que compartilham os meus vídeos, vocês que comentam com os seus amigos, com os seus grupos do WhatsApp, Facebook, que indicam os meus vídeos. Continuem fazendo isso, isso ajuda muito aqui o canal a continuar crescendo sempre. Agradeço também a toda a comunidade tech e os outros youtubers, que a gente, no caminho, durante esse percurso, a gente fez, sim, vários amigos. Então, são vários aqui. Eu não vou citar os nomes, senão, com certeza, eu vou esquecer alguém. Mas é sempre bom. A gente está sempre fazendo lives, compartilhando conhecimento, trocando experiências. Isso é muito bom. Então, agradeço também a todos vocês aí, que são youtubers, que já participaram ou que já compartilharam algum tipo de informação comigo. Cara, muito obrigado. E agora, vamos abrir aqui a caixa, né? Deixa eu pegar o meu estilete, que eu trouxe para cá. Ó, vamos abrir aqui, tirar esse lacre aqui da caixa, para a gente poder conferir juntos aqui a placa, cara. Realmente, isso aqui é uma realização de um sonho, cara. Eu jamais esperava... Isso aqui é um troféu. Eu jamais esperava poder ter chegado aqui, poder estar aqui hoje, gravando esse vídeo para vocês e abrindo essa placa junto com vocês também, cara. Vamos lá. Aqui tem uma proteção. Olha eu falando do unboxing. Eu estou emocionado, cara. De verdade, estou emocionado. E aqui uma carta, num papel bem grosso aqui, uma carta do YouTube, alguns dizeres aqui em inglês, também agradecendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Também agradecendo e dando os parabéns aqui. Eu não vou ler essa carta toda, eu vou ler depois com calma, que eu vou precisar traduzir também, que o meu inglês não é lá essas coisas. E aqui está a placa, cara, toda embalada. Deixa eu botá-la aqui antes de mostrar para vocês. Deixa eu segurá-la aqui. Aqui um outro cartão também do YouTube. E aqui é aquele silica para proteger aqui a caixa. Deixa eu botar isso aqui de lado e eu vou ficar só com a placa na mão aqui para a gente poder continuar e eu mostrar para vocês. Bom, está aqui a placa. Vamos tirar esse plástico. Cara, a placa é linda. Linda, linda, linda. Olha que espetáculo isso, cara. Deixa eu mostrar para vocês aqui de perto. Ela tem tipo um espelho, né? E vem o nome do canal aqui embaixo, Authentic Tech. Parabéns pelos 100 mil inscritos no canal. Cara, ela é toda cromada, muito bem acabada, linda. Linda, é um espelho, cara. Que show. Aqui atrás tudo aveludado, né? Para você poder pendurar ela aqui na parede. Eu vou dar um jeito de colocá-la lá no estúdio, com certeza, mas está aqui para vocês, galera, a placa. Esse prêmio, esse troféu é nosso, cara, é nosso. De coração, cada um de vocês faz parte disso e vai estar sempre presente nessa placa aqui comigo, beleza? Bom, galera, agora vamos falar dos sorteios, tá, gente? Vem a parte boa agora para vocês aí. O que eu vou sortear e como é que vocês vão participar? Como eu falei no início do vídeo, vão ser dois sorteios diferentes, tá, gente? O primeiro sorteio vai ser patrocinado em parceria com a loja Banggood. Como é que você vai fazer para participar? É só as compras realizadas durante o mês de fevereiro, tá bom? Importante frisar isso para vocês. Durante o mês de fevereiro, do dia 1º, até meia-noite do dia 29 de fevereiro, tá, gente? Você precisa fazer qualquer compra, uma compra que seja de um carregador, de um cabinho, utilizando os meus links da loja Banggood. Você vai poder entrar nos meus grupos de cupons e promoções, os links vão estar todos aqui embaixo, vou deixar alguns grupos aqui. Não precisa entrar em todos, tá, gente? Entra em apenas um, é o mesmo conteúdo que eu divulgo em todos eles, tá bom? Participa de um grupo apenas. Caso você queira fazer uma compra de um cabinho, de um carregador ou qualquer outro produto que eu não tenha divulgado em algum desses grupos, eu vou deixar a minha extensão aqui embaixo também na descrição do vídeo para você copiar essa extensão e colar no seu link para você estar linkando ao meu perfil e poder estar concorrendo, realizando a sua compra e concorrendo ao sorteio. Quando você pega o link ali, você vai no Google Chrome, né? Você entrou no site da Banggood, escolheu o seu produto, vai estar ali na página, na barra de navegação. Vai ter o link, vai ter o HTML e uma extensão ali, um monte de números e letras. Você vai selecionar aquilo tudo ali, depois do HTML, apagar aquilo tudo e copiar essa minha extensão e colar ali. E dá Enter. Vai estar gerando o meu link ali. Ali você adicionou no carrinho, finalizou a compra, o seu pedido já vai estar sendo computado aqui por mim e você já vai estar participando. O sorteio vai ser realizado no dia 1º de março, que é um domingo, às 7 horas da noite, horário de Brasília. O que eu vou sortear para vocês, galera? Vão ser 4 prêmios, galera, que a Banggood está oferecendo para a gente sortear aqui. 4 prêmios. Primeiro prêmio vai ser um smartwatch da Blitzwolf BWHL2, aquele lançamento. Segundo prêmio vai ser o HL1, também um smartwatch da Blitzwolf. Terceiro prêmio vai ser um fone de ouvido da Blitzwolf, também o Fai 8. E o quarto prêmio, um fone de ouvido também da Blitzwolf, o Fai 7. Então, galera, basta você fazer uma compra, qualquer que seja, utilizando os meus links aí, que vocês já vão estar automaticamente concorrendo. Os prêmios vão ser enviados também direto pela loja para a casa dos vencedores, tá ok? E agora vamos ao segundo sorteio que vai ser patrocinado por mim, do meu bolsinho aqui, galera. Esse prêmio aqui que eu comprei especialmente para vocês é o Amazfit T-Rex. Esse smartwatch que só vende, por enquanto, pelo AliExpress. Então, eu já fiz a compra dele, já está aqui na mão. Como é que você vai fazer para poder ganhar? Esse daqui você não precisa fazer compra, não precisa fazer pedido, não precisa indicar ninguém, nada disso. Você vai precisar entrar no meu perfil lá do Instagram, arroba autentitec, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para vocês. Vai entrar na publicação que eu vou deixar. Assim que eu soltar esse vídeo, já vai estar valendo. Vai ter uma postagem com a foto do smartwatch, com a promoção. E nessa foto você vai entrar, vai curtir essa foto, vai seguir o meu canal lá no Instagram e vai também, nos comentários dessa foto, marcar três amigos. Você pode marcar quantos amigos você quiser. Cada comentário com três amigos. Lógico, não pode marcar perfis fakes, não pode marcar perfis de famosos, pessoas realmente que sejam seus amigos, parentes, familiares, conhecidos. Marca três lá, mais um comentário, marca mais três. Quanto mais você marcar, mais você vai estar concorrendo e maiores vão ser as suas chances de ganhar esse smartwatch aqui. O sorteio vai ser realizado no dia 14 de março, é um sábado, também às 7 horas da noite. Eu vou transmitir lá pelo Instagram e aqui pelo YouTube também ao vivo para vocês. Lembrando, tem que estar seguindo o meu perfil no Instagram, tem que curtir a foto da promoção e marcar três amigos nos comentários que você já vai estar concorrendo. É de graça, todo mundo pode participar. Quanto mais pessoas você convidar, mais você vai estar me ajudando também, beleza? Então foi isso, galera. Muito obrigado por todo apoio, por toda a força que vocês me deram durante esses quatro anos aí do canal, que vocês têm me dado. Vamos continuar compartilhando os vídeos, divulgando para ajudar sempre o canal, a comunidade a crescer cada vez mais. E quanto mais a gente crescer, vocês sabem, me conhecem, mais eu vou estar aqui sorteando brindes e prêmios para vocês. Eu estou sempre correndo atrás disso, sempre brigando por isso. Então, galera, continuem dando aquela força, beleza? E que a gente possa juntos ter um ano de 2020 melhor ainda, mais espetacular do que foi 2019. E com certeza a gente vai ter. Crendo no nosso Deus, que é quem manda em tudo, quem sabe de tudo, toda a verdade, com certeza ele vai nos retribuir tudo que a gente tem feito aqui em terra, ok? Galera, muito obrigado, tamo junto. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!